Olá, poliglota querido! Meu nome é Clarice, sou uma apaixonada por idiomas e estou estudando sozinha, aprendendo o meu terceiro idioma estrangeiro. Morei nos Estados Unidos por quase dois anos, mas tive que lidar com muita frustração pra aprender inglês, tive que lidar com o medo de falar na frente dos outros e aquela sensação de que você nunca vai ser fluente, eu tinha também. Mas venci tudo isso e depois de dar aula de inglês por mais de 12 anos, me tornei especialista no assunto e decidi criar esse canal pra passar pra você todas as minhas dicas e técnicas pra você também aprender um idioma mais rápido com confiança, mesmo se você estiver estudando sozinho. Toda semana eu posto vídeos novos aqui no meu canal, então já clica no botãozinho e se inscrever pra toda semana você ficar sabendo de dicas pra aprender um idioma mais rápido de uma vez por todas e literalmente abrir um mundo de oportunidades.